Dando sempre o que falar Falando sempre sem pensar Ela é a natureza azul O brilho forte dos blues Cantando alto pelas ruas Plantando a semente da loucura Ela está sempre na sua Cavando a própria sepultura Baby, baby, oh baby blue Baby, baby, baby blue Baby, baby, oh baby blue No seu mundo azul schöpura No seu esquecimento Ordearak Como ela permanecerá No seu cuerpo Até o tempo Seja algo Que esp sua volta Seja algo O nosso video Seira3 Loucos sonhos dourados Vive sonhando em seu quarto Ela está sempre em cima Sem destino e sozinha Baby, baby, oh baby blue Baby, baby, oh baby blue Baby, baby, oh baby blue No seu mundo azul Baby, oh baby blue Baby, 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 baby blue Baby, baby blue Baby, baby blue Baby, baby blue Oh, muito blue Baby, oh baby blue No seu mundo azul Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah